Hábitos que ajudam a prevenir espinhas. Faça sempre a sepsia ideal. Limpe cuidadosamente a pele com sabonete antibactericida no banho ou lavando o rosto mais de uma vez por dia. No chuveiro se concentre nas costas e ombros, onde as espinhas tendem a ocorrer com mais frequência. De tempos em tempos, aposte em uma limpeza de pele feita em um profissional especializado, que vai usar técnicas como a de vaporização para a sepsia dos poros. Chega fim de ano e muita gente gosta de investir na casa, fazer pequenas reformas. A gente foi conversar com a designer que vai dar dicas essenciais para você poder gastar pouco e usar cada cantinho do ambiente. Acompanha que ficou muito legal! Olá pessoal, boa tarde! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Cleide Bezerra e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha profissão design interiores, né? Falar um pouquinho da atuação do design interiores, que intervenções o design pode fazer e também aproveitar para dar umas dicas maravilhosas para vocês. Pequenos detalhes que fazem a total diferença, entendeu? Na sua casa. Nesse apartamento que a gente está aqui em específico, a proposta da construtora é que a TV ela ficasse nessa parede, né? Que está aqui do lado, desse lado. E a gente analisando junto com o cliente, a gente pensou, mas vamos ver qual a melhor forma, né? Será que esse lugar é o melhor lugar para que a TV possa estar? E a gente descobriu que não. A melhor opção seria inverter os lados. Então a gente passou para o lado, nosso lado da frente. Vocês vão perceber. Aqui a gente dava de cara, a gente ficava meio que de costas para quem chegava, porque a porta fica logo aqui na minha frente. Então não é interessante você não receber seu convidado. Você estava do lado de cá. Ah, então, de costas. Vamos então aqui mostrar para vocês, né? A parede, onde a gente fez essa alteração, que tiramos de uma parede, passamos para outra. Toda a parte elétrica, né? O ponto de TV. E vocês percebem, né? Que aqui nós temos essa parede que se transformou no home, de ponta a ponta, né? Ali nós temos a coluna. Nós revestimos com um 3D, né? Super tendência, só detalhe. Faz cinco anos, na verdade, que nós temos isso aqui pronto. E já era uma tendência forte. Então a gente revestiu a coluna com esse material, com esse revestimento em 3D, né? Colocamos um papel de parede, colocamos aqui um espelho para dar esse toque, né? Mais clássico, ao mesmo tempo romântico, né? TV veio para cá, né? Um puff que a nossa cliente tinha também, que era bem antigo que ela tinha. A gente deu uma repaginada, colocamos como um apoio, né? Porque de repente você recebe mais pessoas e você não quer que fique tudo tumultuado. Então você tem um apoio aqui que você pode puxar, enfim, colocar os pés. Uma sacada bem interessante, né? Usamos um pouco do nosso paisagismo também, um verde, mesmo sendo plantas permanentes, né? É uma solução interessante para quem não tem tempo de cuidar da planta, né? Que é muito importante. Esse verde. Uma coisa bem bacana também, que é essa iluminação aqui, ó, pontual, viu? Não fica bacana? É um detalhe simples. Colocamos aqui também um baú, né? Também bem antigo que o cliente tinha. E assim, vamos percebendo outra coluna, por que não usá-la de forma que desse um ar realmente esse moderno? Não precisa mostrar que é uma coluna, né? De repente aqui poderia ser um móvel. Se você tem uma sala aqui, aqui dá para fazer um móvel e ficaria um móvel interessante. No sofá que fica à frente da TV, ele está de frente para a porta. Trouxe realmente uma harmonia a esse ambiente e ampliou. As pessoas que vêm aqui, inclusive, de outros apartamentos, né? A cliente fala aqui, eles dizem, ah, sua sala é maior, né? Ficou bem mais ampla. Na verdade, é uma sacada bem interessante que o design interior está apto, estuda para isso, para melhorar a ergonomia, né? Essa questão da circulação, dessa estética, mas que funcione. O mais importante é funcionar também. Aparentemente, não parece um adesivo, mas é um adesivo. Então eu não queria, a cliente não queria tirar nada, fazer obra, né? Quebrar, que realmente traz todo um transtorno. A gente trouxe a ideia de usar, que hoje tem muita sugestão bacana, muita coisa no mercado de revestimento. Então você coloca um papel adesivo e aí, lógico, né? Para dar aquela harmonia, o nosso interfone, telefone, com detalhes pequenos que fizeram toda a diferença. Aqui é uma janela, tem um sol à tarde, né? Mas a sacada foi. Vamos tirar essa coisa daquela coisa comercial, né? Pesciano, em todo lugar você encontra. Pensamos, uma cortina americana, né? No estilo americano, com essa gravatinha que ficou bem bacana, super simples, fácil, né? De fazer, né? Às vezes a gente tem até mãe que costura, enfim. Muito simples de você fazer. O ideal é que você não coloque, uma dica interessante, é que você não coloque ela por cima. Não tem essa sacadinha, né? Aqui você vai encaixando, para que a cortina fique bem encaixada na janela. Então assim, você não coloca ela por cima da janela. Ela fica encaixada na janela. Porque aqui são duas folhas de correr. Então assim, facilita muito. A mesinha a gente colocou um vidro, né? Uma película branca, né? Parece um laqueado, deu essa ideia? Mas na verdade, isso aqui é uma película. A mesinha é de um amadeirado. E a gente colocou uma película branca, para dar esse ar mais clássico, mais tranquilo. A outra coisa bacana, que é transformar essas colheres em quê? Quadros. Olha que lindo. Douradas, né? Mesmo envelhecida. E aí ficou, é. Uma sacada bacana. Só você tem, só que essa cliente tem esses quadros. Ele não vende no mercado. Você não vai encontrar. A ideia tá aqui, você pode fazer. E tem ainda duas sacadas, que eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Essa é coisa pequena, mas você vai ver que fez uma diferença incrível. Esse aqui é o corredor no final, do hall íntimo dos quartos. E em frente, nós temos a porta de entrada principal. Imagina você dar de cara com isso aqui. Vou mostrar, tá? Isso aqui, ó. Olha só. Gente, ninguém merece, né? Tá com um roteador desse em frente. Seu hall de entrada, as pessoas chegam, sua visita, enfim. E aí, o que fazer? Não dava para ser uma coisa com muita informação. Então, já fez o quê? Uma caixa. Olha só. É uma caixa, olha. Vocês vão perceber bem. Não tem prego, nada, né? Para pendurar. Então, já encaixou. A gente vai encaixou aqui. Bem bacana. De tamanho certo, né? Lógico, que também tem que ser perfeito, bem vivido. E o detalhe bacana é esse papel. A parede vinílico, com esse floral, que é essa coisa romântica do hall íntimo. E aí, colocamos na parede. Poderia pensar assim, ah, por que não colocamos já que é um palmo, uma imagem? Não. A ideia é fazer a composição desse 3D, né? Dá a ideia de ir bem à frente, então dá uma volumetria. Então, ficou super bacana. Ficou uma cara clínica. Olha só que bacana. A cliente, normalmente, não gosta de montar árvore de Natal, como todo mundo sonha e acha lindo. As crianças amam. Mas ela disse, mas eu queria dar um toque diferente. Então, assim, esses pomponzinhos, que estão muito em alta, tá vendo? Você vai numa loja, compra esses pomponzinhos, já vem com essa iluminação de LED, essas lâmpadas pontuais. Não é na energia, é essa aqui, particularmente, é na bateria, né? Na pilha, que você pode transportar, não precisa ter um... E você pode acender só quando estiver recebendo seus convidados, né? Então, a ideia foi colocar aqui nessa árvore que ela já tinha, nesse cachepô aqui espelhado. E essa iluminação simples, mas que dá aquele aconchego, quando você vai chegando aqui no hall de entrada do apartamento. E também, uma sacada legal foi esse papel de parede. Ela também não queria gastar muito, né? Com obra, trocar porta, vai ser em outra oportunidade, não vai ser agora. E aí ela colocou esse papel vinílico também, né? Onde aqui a gente utilizou um papel vinílico com esses tons mais dourados, esse cobre envelhecido. E colocamos dois quadros, né? Pra dar essa coisa assim, puxar um pouco do seco, mas que traga um pouquinho da natureza, né? Dessa flor. Então, e aí, pra finalizar esse ambiente, aí a gente colocou aqui que quando as crianças chegam, gente, olha... Não vai bater aqui, a campanha é aqui, ó. Mas as pessoas acham charmosa, acaba que dá aquela ideia do jardim. O apartamento não tem um jardim particular, né? Então, acaba que dá uma ideia de um jardim. Então, faz toda a diferença quando as pessoas chegam na casa do apartamento e dizem... Puxa, olha só que legal! Então, são detalhes pequenos, que fazem toda a diferença, que foi bem pensado, né? No perfil do cliente. Vocês viram que foram intervenções pequenas, com custos pequenos também, rápidos. Então, pra gente finalizar, queria muito agradecer a vocês que estão aí, que ouviram tudo isso sobre o design interiores. Nós temos nosso Instagram, que é arroba Cleide Bez. Bez, que é a brevetura de Bezir. B-E-Z. Cleide Bez. Um ano de muita paz. Força, fé em Deus e pra frente das minhas pessoas que estão chegando com muita força atrás de você, tá bom? Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.